E estamos de volta em Republic of Parts, onde a gente agora tem uma cidadezinha que tá prosperando muito bem e temos rivais e inimigos pra enfrentar e hoje a gente vai começar isso construindo pela primeira vez a nossa frota aqui, né, que foi destruída o que tinha pelo menos no último episódio e é o seguinte, como a gente pode observar aqui em cima temos um monte de plantação que hoje vai começar a aumentar ainda mais porque agora a gente vai ter que começar a construir velas, exatamente, a gente vai precisar de muito algodão pra isso além disso também a gente precisa de construir o estaleiro e a nossa pousada, que inclusive tem ela aqui, tá inclusive na verdade eu posso até construir ela aqui já de uma vez e com isso a senhora Mary Connor, todo capitão que se preze vai parar na pousada escolha o capitão que for mais do seu agrado, mas lembre-se de que não se pode ter todos faz sentido, né, porque custa caro e tem que manter e tudo mais, né e lógico, se você quer que a série continue, não esquece de deixar seu like, tá, se inscrever no canal e considera apoiar o canal virando membro por apenas 3 meias-réis pra ter acesso antecipado aos vídeos, tá mas vamos lá então, além da pousada a gente precisa de outra coisa, porque a gente não sabe nem o custo dos navios eu só sei que eu preciso de vela, porque bem, é um navio e tem vela aqui pra fazer, né mas fazendo o nosso querido estaleiro, que é grande pra caramba, a gente pode observar o tamanho do bicho ele realmente é muito grande, tá, a gente já consegue ter um pouco de noção em relação a isso vamos fazer onde dá aqui, né, vou fazer bem aqui no cantinho mesmo, ó e tá ótimo, eu só acho meu pai essa banca de areia que fica avançando pro mar ali, né, e tudo mais mas enfim, com isso a gente já pode ver aqui dentro os estilos de navio que a gente tem pra construir e não só isso, o custo deles também, e dá pra observar que a gente pode até mesmo mudar a aparência deles, tá dá o símbolo das velas, a gente consegue aqui fazer uma mudança no padrão do casco o padrão das velas também, só que óbvio, né, a maioria das coisas aqui eu não tenho como mudar nem nada do tipo aqui a gente pode ver a coca, inclusive todas as estatísticas dela em relação ao poder de fogo velocidade, tempo de recarga, saúde, alcance e óbvio, o mais poderoso deles, a fragata, né, que é imensa só pra vocês terem noção, ela tem 6 vezes mais vida do que uma coca que é o navio que a gente tem padrão no início, né então o bicho é muito potente e o poder de fogo, então sei lá, é mais de 6 vezes é quase 10 vezes maior, né, é muito forte mesmo, né mas tem vários outros e eu imagino que cada um deve ser forte num sentido e pra um objetivo, né por exemplo, a fragata, ela é muito boa, mas ela não tem nenhuma habilidade de combate a habilidade dela é ajustar velas, que aumenta a velocidade dos navios próximos em 2 por 10 segundos então dá um buff de 2 de velocidade por 10 segundos, né então tipo, pra atacar talvez os outros sejam até melhores, na verdade, dependendo da habilidade mas de qualquer forma, a gente precisa mesmo de fazer o mais barato porque a gente precisa de alguma coisa, né então a gente precisa de 10 velas e 10 de madeira pra fazer uma coca aos outros, já dá pra ver que não dá pra fazer com vela normal, né isso aqui dá pra fazer com vela normal, eu preciso de canhão, eu não tenho depois a gente vai precisar de fazer aqui, são as velas melhoradas, né logo, vamos focar nessas velas aí e não tem muito segredo a gente vai fazer aqui a mesma coisa 3 plantações de algodão aqui vamos colocar umas 4 fábricas aqui de vela e é isso e prontinho temos aqui as nossas plantações de algodão inclusive dá um contraste bem grande, né porque é uma plantação com, bem, algodão que é branco, né e além disso também, a gente tem aqui embaixo as nossas fábricas de vela que, inclusive, como a gente pode observar aqui em cima agora a gente vai precisar, pra trabalhar nessas fábricas de vela de trabalhadores que sejam contratados ou seja, um tier acima do que a gente precisa, tá do que a gente tem aqui pelo menos, né então, a gente primeiro vai seguir na história porque ela vai me mostrar isso, tá contratar um capitão na pousada bora lá abrindo aqui a pousada, a gente tem vários tipos de capitões, né tem aqui a Margaret, o Tobias, o Cortez cada um, inclusive, tem um certo bônus diferente, né depois que ele chega no nível 20, no 30 e no 40 mas, no caso, eu vou pegar um de nível 4 já um pouquinho melhor e que tenha um buff justamente pros barcos menores, né e bem, esses dois, o Tobias e o Jonathan são exatamente iguais os buffs deles são iguais é... tirando pelo fato de que, na verdade, esse daqui ele troca, né enquanto esse daqui é no nível 30 esse aqui é no nível 40 enquanto esse é 40, esse é 30 enfim, eu vou pegar esse acho que eu vou pegar esse de cima não, ou esse de baixo hum... eu vou pegar esse daqui, ó eu vou pegar o Jonathan que aumenta ali o desempenho um ataque em qualquer classe de navio inimigo, né com isso agora a gente vai ter que construir um navio e aí sim a gente vai precisar de upar as casas a gente já consegue fazer isso só que pra upar as casas, né além de você ter todas as necessidades e vontades já concluídas você tem que pensar que na hora que você upa uma casa você perde os trabalhadores da classe social abaixo dele, né ou seja a gente vai diminuir a falta de trabalhadores contratados mas a gente vai aumentar a falta de trabalhadores padrões, né e além disso a gente tem como é, obviamente, aprimorar a moralista inclusive na verdade a gente tem essa ferramenta aqui de aprimoramento que é muito boa, tá a gente, tipo, pode ir aprimorando várias e bem assim como a gente já espera que seja, né as que estão próximas do centro vão ter prioridade ao invés das que estão no subúrbio então a galera mais da ralé vai ficar no subúrbio a arte imita a vida e consegui aqui evolui várias casas que estão perto do nosso porto aqui e com isso a gente chegou a gente já tem bem mais do que mil habitantes no total, tá temos 890 trabalhadores e 500 contratados inclusive tá com a capacidade até acima do que eu preciso de contratar tá sobrando ali e dá pra aumentar ainda mais se eu conseguir atingir todas as necessidades que eles têm inclusive são muitas, tá sem contar as vontades também que eles estão querendo uma taverna e rede, né os caras... ó o baiano, tá querendo uma rede enfim, a gente também tem aqui em cima, né uma expansão que a gente fez bem grande, diga-se de passagem a gente expandiu bastante o subúrbio ali e tudo mais e cara, tá me dando um treco, mano que não tá simétrico os quarteirões deixa eu ver se agora vai ficar, ó agora sim agora sim agora tá simétrico dos dois lados mas enfim a gente agora então vai passar pra produção dos navios, né inclusive aqui em cima a gente consegue ver que os recursos que a gente estoca eles são divididos em vários tipos, né várias categorias os de necessidades e vontades, né que é o que consome a nossa população os intermediários tipo plantação, tora que a indústria pega pra processar os de construção que no caso é só madeira aqui e óbvio os de navegação que vão ser agora o protagonista, né a gente precisa de corda a gente precisa de vela e madeira agora fazendo ali as velas a gente só vai acelerar o jogo aqui um pouquinho e a gente vai com 10 velas poder fazer já o nosso primeiro, né o naviozinho que vai ser uma coca, né e no caso a gente vai ter que botar um capitão também que vai ser o nosso querido como é que ele chama? Jonathan Fletcher exatamente e com isso a gente já constrói construindo o navio dá pra ver ali a barrinha de progressão, né a gente pode esperar aqui e logo mais ele já vai tá pronto aí, tá inclusive outra coisa que eu tenho que começar a olhar mais é justamente as necessidades aqui ó eu vou precisar de mais peixe logo mais, tá eu vou precisar de deixa eu ver rum, não mas açúcar daria pra aumentar um pouco a oferta hum eu acho que só isso mesmo por enquanto, né um pouco mais de peixe cairia bem aqui será que eu consigo fazer um negocinho de peixe aqui? veremos mas lá ficou pronto o nosso primeiro navio ó maravilha o que nos aguarda agora? bem tá chegando um batedor ali cara que parece também ser uma coca, né parece ser um navio pequeno e parece ser do Jack de novo aquele maldito Jack enviou olha ó Jack enviou uma patrulha pra ficar de olho em nós acho que ele sabia que só uma surra não ia nos endireitar vamos mandar esse estorvo para o fundo do oceano beleza bora lá então, né vamos pegar aqui o nosso querido navio que inclusive o nome dele é Brisa e bora lá então pra cima do nosso malucão aqui inclusive deixa eu pegar esse tesouro que estão aqui no caminho inclusive a nossa receita agora no tesouro tá positiva, tá já vou começar aqui usando nossa habilidade já vou mandar atacar como a gente tem um capitão, né e aparentemente eles não tem a gente tem um buff, né de habilidade de cima deles muito maior inclusive o meu cara tá subindo de nível muito rápido nossa, ele sobe de nível tipo, muito rápido, né tá nível 8 já cada tiro que ele acerta ele tá subindo quase um quarto de nível um terço de nível três tiros que o bicho acerta ele sobe um nível então, é de início eu olhei ele nível 20 nível 30 nível 40 eu falei assim nossa, vai demorar muito pra chegar lá mas não, eles vão chegar bem rápido na verdade não sei você, capitão mas ver o navio para tudo afundar nas ondas quase me emocionou acho que temos uma boa chance de conseguir mas vamos precisar de bons materiais ok e com isso opa uma base pirata um depósito de argila na ilha do rato que podemos usar para começar a produzir tijolos só precisamos nos levar dos piratas desgarrados que se acomodaram lá então tá aí o nosso objetivo o primeiro ataque que a gente vai fazer contra os piratas malditos que estão ali para a gente conseguir argila eu imagino que abrindo um mapa agora inclusive a gente já desbloqueou a olaria abrindo um mapa que a gente já consegue ter um pouco mais de detalhe e cara, dá para ver que tem bastante frota aqui esses amarelos eles não são amigos também não eles também são inimigos só que provavelmente eles devem ser inimigos que não querem mexer com a gente até então não tem porquê pelo menos dá para observar aqui colocando o mouse em cima que ali tem torre de defesa uma torre de defesa tem a doca tem três navios inimigos sendo eles duas docas e uma escuna dupla que inclusive eu não consigo produzir de passagem os outros que estão aqui em volta são escunas duplas todas elas de facções distintas pelo que tudo indica realmente inclusive a gente consegue ver clicando aqui no mapa esse daqui por exemplo é de quem? é dos enforcados enquanto esses daqui são dos los guerreiros e esses daqui de cima são dos los guerreiros inclusive esse naviozinho aqui essa barca é bem forte eu tenho que evitar contato com esses caras pelo menos na frente do meu porto pelo que a gente pode ver no minimapa a gente está livre de qualquer ameaça na verdade vamos voltar aqui então e bem vou ter que construir pelo menos uns 5 ou 6 navios aqui cocas para a gente conseguir derrotar os caras lá e meus senhores ficou pronto as nossas 5 cocas inclusive a gente pode selecionar todas elas aqui e inclusive a gente pode ir clicando CTRL A para usar a habilidade todas elas juntas o que deixa o combate bem dinâmico eu espero que isso seja fácil de comandar a primeira vez que eu vou organizar uma invasão assim cada navio que você constrói precisa de ter um capitão diga-se de passagem então eu tive que contratar um para cada navio e é aí que sai caro porque cada capitão vai sair pelo menos uns 500 conto pelo menos ok inclusive na verdade a minha pousada já chegou no limite o máximo que a gente pode contratar em uma pousada é 5 capitães então agora se eu quiser mais eu vou ter que com certeza construir outra pousada que vai custar mais 1500 além de bastante madeira recurso em si não é tanto problema o meu problema principal está sendo dinheiro e como o dinheiro a gente ganha de forma passiva com a renda do imposto o que eu vou fazer nesse exato momento eu vou aumentar o subúrbio para a gente ter um pouco mais aí de trabalhador para a gente conseguir aumentar a nossa arrecadação de imposto para isso o principal é aumentar a cobertura do mercado e não tem muito o que eu fazer eu vou ter que construir outro mercado de fato vou construir outro mercado mais ou menos nessa área aqui provavelmente eu vou até mover aqui o que a gente tem hoje de produção de madeira aqui depois e além disso também eu devo construir um outro aqui para cima meio que construindo outros dois novos bairros aqui então eu já vou fazer isso agora e vamos de timelapse porque eu vou precisar de fazer uma reforma e essa vai ser uma das varas que eu vou ter que fazer assim como inclusive na série ano a gente sempre faz isso também porque é necessário adaptar o layout da cidade bora lá Música 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 E terminamos a reforma cara olha o tamanho que essa cidade virou tá bem basicamente eu fui aqui construindo muito mais do que dois mercados eu fiz quatro né para atender bem a manutenção do mercado é barato de construir e é apenas dez que custa para manter ele então é realmente muito em conta além disso também eu provavelmente vou ter que espalhar alguns bordéis por aqui tá porque eu tenho que atender as necessidades de bordel é o povo aqui ele é meio libidinoso né o povo está precisando do bordel aqui vamos colocar um aqui vamos colocar um outro bordel aqui em cima bordel também não é tão caro manter só em vinte como a gente pode ver o meu saldo está lá em mil basicamente tá então agora a gente está ganhando muita grana e era o nosso esse era o nosso objetivo né então cem por cento concluído não só isso mas eu verifiquei aqui também para ver se a minha produção das necessidades está conseguindo atender a demanda e bem como eu já fui ignorante e coloquei uma porrada de indústria logo de início a gente está aí conseguindo produzir tudo que a gente precisa sem muitos problemas tá então a gente está conseguindo atender as demandas e realmente a gente vai atingir mais de mil de saldo por enfim ciclo eu não sei exatamente se é o dia ou o ano que o jogo trata mas enfim agora a gente pode ir lá atacar e se a gente perder os navios a gente vai ter condição financeira para reconstruir a frota sem muitos problemas né então já vamos selecionar todos eles aqui e vamos então a nossa primeira invasão na ilha que está logo ali em cima mas eu já estou observando que existem várias patrulhas meio que fazendo um cerco aqui na nossa cidade tá já tem umas aqui passando aqui de uma facção tem outras ali mas eu vou tentar evitar contato com eles porque eu quero chegar lá inteiro eu não quero ter que gastar com reparo nem nada do tipo tá então vamos seguir diretão aqui por cima aqui ó vamos por aqui até a gente chegar aqui exatamente eles estão bem ali na frente né maravilha um ponto importante também é que eles tem uma torre de defesa essa torre de defesa deve ter um range né que ela deve trabalhar então se eu conseguir de alguma forma atacar os navios inimigos fora desse range seria bem bom né então se eu conseguir atrair eles pra cá ó lurar eles pra cá seria excelente né aí ó perfeito eu consegui lurar boa consegui lurar já vou começar aqui a atacar eles com as habilidades dos nossos navios vamos focar em um o mais rápido possível opa deixa eu pausar aqui eu tenho que tirar esse aqui da batalha vaza 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 boa porque eu não quero perder os meus capitães porque eles tem que evoluir né eles tem que subir de nível e se eles morrem eu não sei se na verdade se eu perder o navio eles vão morrer necessariamente né mas eu não quero ter esse risco obviamente tô vendo também que tem uma cabana aqui né eita não 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 sai daqui sai daqui sai daqui o cara foi na frente nossa quase caiu quase 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 mas agora tá bem de boas mano olha isso ele ainda caiu tá o inimigo é esperto ele mira no que tem menos vida bem com isso a gente vai ter que construir mais uma coca né então eu já vou vir aqui já e vou ver se dá pra me reaproveitar aquele capitão e não ele morreu mesmo então o capitão afunda junto com o seu navio ainda bem ainda bem eu expandi a cidade tem um saldo agora financeiro muito bom que agora a gente pode contratar mais um aqui né pode contratar um aqui já fazer mais uma coca aqui pra gente vou sempre tentar manter os cinco navios construídos né vai que eu sofro um ataque não vai saber nossa olha o tamanho desse navio aqui cara é um navio de guerra primeira classe da companhia das índias ocidentais tá louco fio tá vou pegar aqui todas essas paradas inclusive eu tô vendo que eu tô pegando os emblemas que são as materiais de batalha alguns materiais como raridades ou insignias só podem ser encontrados nos destroços dos navios eles podem ser usados para negociar com outras facções raridades podem ser encontradas em navios piratas independentes ouro espanhol pode ser encontrado em todos os navios de facções piratas as insignias britânicas francesas e espanholas podem ser encontradas em navios das respectivas companhias comerciais interessante né então a gente pode usar isso daí para fazer comércio realmente com as outras facções agora a gente tem que esperar aqui até destruir esse porto vou dar uma velocidade uma velocidade 3 aqui e aí a gente termina isso rápido né perfeito vamos destruir essa cabana aqui também maravilha pronto limpamos a ilha do rato é uma ilha muito pequena olha o tamanho dessa ilha aqui meu Deus do céu mas enfim destrua as defesas da ilha do rato e conquista construindo uma pedreira no depósito de argila então bora lá né e não só isso eu tô vendo aqui que existe aqui que a gente tem que pegar 10 velas melhoradas que a gente tem que coletar de escuras duplas destruídas então a minha única fonte de velas melhoradas vai ser destruindo outros navios que beleza então eu vou ter que pegar essas escuras duplas que são justamente esse tipo de navio aqui ó ele tem tipo 2 2 velas ali né mas vamos aqui já começar tomando a ilha do rato né inclusive dá pra ver aqui que a ilha do rato não tem babosa tem uma produção de argila menor ou seja apesar de ter argila ainda assim a produção dela é debufada né mas a produção de peixe e canha o que é muito bom tá o que me leva aí a crer que talvez construir plantações aqui seja uma boa apesar de que o terreno é muito pequeno né e bem as condições de produção como a gente acabou de ver já dá pra ver o que eles estão explicando e tudo mais né mas a verdade é que eu preciso mesmo é de fazer uma doca aqui logo mais tá então já vamos fazer essa doca aqui ó a doca é prefixada né não tem como eu construir onde eu quero elas ficam num canto e fixo isso é meio paia eu acho que ter a liberdade de colocar a doca onde você quiser é mais interessante né e agora eu preciso de recrutar 200 trabalhadores na ilha do rato e fazer a nossa pedreira no caso da pedreira eu acho que vai ser aqui na parte da construção né onde a gente vai vir aqui ó essa pecar a pedreira ali conseguimos dá pra ver aqui as condições que bem continuamos com 40% negativo ali né na argila e dá pra gente ver as reservas aqui ah realmente ó quando a gente bota o mapa na ilha a gente consegue ver os tipos de recursos que ela nos oferece né muito bom agora eu vou fazer aqui uma pequena cidadezinha só pra dar 200 trabalhadores que eles estão pedindo mesmo e consegui os 200 trabalhadores aqui muito rápido e o nosso querido John já viu hum a pedreira está funcionando mas as condições de produção da ilha são ruins é a gente viu que tem um debuff de 40% né não me espanta que só havia um pequeno grupo aqui os depósitos de argila nas ilhas próximas parecem melhores mas vamos precisar disputar espaço com mais alguns bandos de piratas vamos dar uma olhada então né dando uma olhada no mapa que a gente vê que tem a ilha justa e a ilha do portão do inferno nossa que nome maravilhoso né nessa ilha aqui a gente tem um destroço de pousada o que é ótimo porque dá pra construir mais navinho tem argila e tem minério de ferro e além disso também a produção de argila é buffada em 160% e tem o ferro né que parece ser muito bom e na ilha justa a gente também tem argila com um buff de 120% inclusive tem ferro também e mais pousada ou seja se eu capturar essas duas ilhas aí provavelmente a gente já consegue passar por um saldo de 15 navios que a gente consegue ter bastante coisa né mas pra isso eu vou ter que obviamente enfrentar esses grupos gigantescos aqui de inimigo né eu vou na ilha do portão do inferno primeiro porque ela além de ser maior ela parece estar mais isolada né não tem tanto tráfego dá pra ver que tem muito barco andando aqui nas linhas de comércio né que tem por aqui então acho que não vai ser muito bom eu ficar tentando botar conquistar a ilha no meio dessas rotas né de um monte de tráfego ali e tudo mais dá pra observar que aqui essa ilha já tá muito mais bem defendida inclusive tem várias escunas duplas aqui várias inclusive um monte de torre também né e a ilha é grande viu a ilha é muito grande com depósitos de ferro umas montanhas gigantes aqui meu Deus bem vamos pegar todas as nossas cocas vamos aqui embora vou vazar daqui por favor e vou reparar elas aqui no nosso porto juntar com essa outra e logo mais atacar o cara lá porque eu não tenho como aumentar o número de navios né o máximo é 5 e senhores uma coisa interessante que eu acabei de observar tava fazendo as modificações aqui na ilha do rato que a gente conquistou que pelo jeito vai ser a pior das ilhas que eu tenho talvez a única coisa que ele vai servir é pra aumentar a produção de peixe que é bem bufado então tem bastante costa né e tal mas os trabalhadores das ilhas são isolados um do outro ou seja dependendo da ilha você tem que realmente fazer a mão de obra local né pra ele trabalhar faz sentido mas os recursos são globais isso facilita muito o jogo em relação aí por exemplo ao ano né a gente tava comentando que o jogo é bem inspirado e tudo mais então se a gente produz peixe numa ilha ele automaticamente já tá disponível na outra não importa onde você produza o inventário é global facilita muito mas bora lá então porque a gente vai pegar agora aqui as nossas cocas e a gente vai invadir este cara eu provavelmente não vou conseguir invadir de uma vez tá duvido muito que realmente eu vou conseguir ali já pegar eles de uma vez mas o que eu posso fazer também é ficar farmando pontos e upando o nosso personagem destruindo essas guarnições que estão em volta da nossa ilha que são em cuscunas duplas inclusive tá e é isso que eu vou fazer porque aí pelo menos os nossos generais os nossos comandantes vão upar né eles vão ficar mais poderosos e aí a gente já consegue ter mais eficiência porque cara os barcos deles lá são muito mais fortes que os nossos e dá pra ver aqui que a gente não vai ter muita resistência né a gente vai conseguir eliminar aqui todas as as patrulhas que estão andando aqui em volta sem muitos problemas inclusive vai me dar dinheiro muito bom e bem senhores eu eliminei todas aquelas patrulhas que estavam fazendo cerco na nossa ilha tá liberada agora a nossa costa não só isso mas com esses combates eu consegui aqui cerca de 35 velas melhoradas ou seja eu consigo fazer as escunas duplas mas detalhe eu não posso fazer ela ainda porque eu tô no limite de navio e pelo que eu observei eu não consigo descomissionar o navio ou seja eu não consigo destruir ele a não ser que eu mande ele se suicidar no inimigo né coisa que eu não vou fazer obviamente sendo assim a gente agora vai enfrentar um navio mais forte que a gente já enfrentou até então acho que eu vou enfrentar ele aqui ó vai ser uma barca tem 2 mil de vida e tudo indica que a gente vai conseguir lidar com ela sem muitos problemas tá agora esse aqui ó que é o navio de guerra de primeira classe o ship of the line né bem britânico com a bandeira da inglaterra ali esse eu acho que a gente não consegue aguentar não tá a porrada com eles mano de verdade eu acho meio suicídio isso daí mas enfim ó conseguimos derrubar a barca quase que a gente perdeu um dos navios aqui inclusive mas ficou de pé tá tranquilo vou tentar evitar contato com os garotão ali inclusive ó eu vou vir aqui pegar aqui os bagulho cara na verdade eu queria que um dos meus navios fosse pro saco queria muito que um dos meus navios fosse pro saco mas como eles não foram então eu vou usar eles no ataque lá naquela ilha que a gente vai fazer agora tá bora lá e bem já estamos indo pra lá reparando nos navios ali e um problema muito grande é que não para de passar navio nessa rota de comércio é bem perceptível né tem uma linha vermelha e uma linha azul aqui em cima e elas são as rotas de navegação passa pirata passa navio das facção da Inglaterra e bem os navios das grandes potências tipo a Inglaterra que é esse navio gigante que tem aqui são os mais fortes com certeza eu quero evitar a todo custo contato com eles né de qualquer forma eu tô vendo que tem uns pirata aqui que tava querendo me seguir mas pararam de me seguir ainda bem porque agora a gente vai engajar em combate e a ideia é meio que a gente pegar eles separados né pega um navio tenta acabar com ele o mais rápido possível que ó vamos lurar eles pra fora né do mar aqui pra gente não ter as torres ali enchendo meu saco vamos atirar esses todas as minhas habilidades aqui maravilha sem muitos problemas cara eu acho que eu nem vou precisar de construir uma escuna dupla pra vencer esses caras tá sinceramente dá pra ver aqui que a gente tá indo muito bem cara perfeito consegui salvar a nossa coca ali já vamos pegar todas as paradas aqui eu tô com muita grana inclusive vamos já destruir aqui as torres sem muitos problemas também o problema é que tá vindo navio não eles vão destruir o meu naviozinho afundou é realmente eles destruíram a maldita coca mas sem muitos problemas porque agora eu vou poder reconstruir ela usando escunas duplas né que são muito melhores do que essas cocas que a gente tá usando até então né bora lá então engajar no combate aqui em todas essas torres né a gente inclusive tem um monte de capitão em subindo de nível talvez a gente perca mais uma mas não tem problema porque a gente pode fazer as fragatonas lá né as escunas duplas na verdade quem me dera fazer fragata né vai cair mais uma tudo bem já sei que se cair mais uma eu ainda consigo fazer três escunas duplas então tá ótimo mas não foi necessário e perfeito conseguimos então aqui dominar a nossa ilha do portão do inferno é uma ilha que apesar de grande ela é muito montanhosa então não tem tanto terreno assim usável mesmo é só isso aqui é só essa baía aqui pequenininha né e bem já vamos fazer aqui a nossa doca inclusive né já vamos pegar ela aqui já de uma vez é uma região que tem uma produção de tola de madeira muito boa açúcar também peixe também argila principalmente que é o que a gente quer diga-se de passagem né tomamos três ilhas capitão estamos progredindo bem no arquipelo não esqueça que ficamos mais expostos a ataques cada ilha que tomamos temos que cuidar das provisões e das defesas das ilhas então tem que conseguir aquelas torres de defesa né provavelmente agora começaremos aí a ter ataques e tudo mais mas agora a gente só vai fazer mesmo aqui a nossa doquinha aqui nessa baía e já vamos começar a explorar ela mas no próximo episódio tá vou encerrar esse episódio por aqui se vocês não gostaram de deixar seu like se inscrever no canal considere virar um membro do canal pra ter apenas três merréis pra ter acesso antecipado aos vídeos e é isso tamo junto até a próxima e fui e aí e aí